O acervo da Biblioteca Pública Colodomir Silva reúne clássicos da literatura, livros acadêmicos e revistas. Foi a primeira biblioteca pública a ser fundada na cidade de Acaju. Isso remete aos anos 60 ao governo do prefeito Zé Conrad Araújo, que deixou, além da Colodomir Silva, outras escolas aqui no bairro Sequeira Campos. Então, essa aqui é uma referência, não só o prédio, como a própria instituição para todos os moradores do Sequeira, ou como alguns preferem os mais antigos, o Aribé. A biblioteca leva o nome de um dos grandes intelectuais sergipanos. Colodomir Silva foi membro da Academia de Letras e contribuiu com a evolução cultural da cidade. Ele morreu em 1939 vítima de febre e tifoide. Hoje, além do espaço que homenageia Colodomir Silva, a biblioteca também conta com uma área destinada ao público infantil. Acelerenda Adriana Zanotto Aeluia Legenda Adriana Zanotto